Saí da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que te mostrarei Vamos profetizar Saí da tua terra Da tua parentela E da casa de teu pai Para a terra que te mostrarei Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma bênção Onde eu te enviar Contigo abençoarei Povos e nações E serás uma bênção Onde eu te enviar De te farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei O nome Te engrandecerei O nome De te farei De te farei Uma grande nação E te abençoarei Te engrandecerei O nome Te engrandecerei O nome Igreja De te abençoarei Cinto uma bênção Sua história É um exemplo Pra mim O seu testemunho Tem me aproximado De Deus Se eu viver Mais de oitenta anos Quero ser Como você Pastor Sua casa Testifica Sobre quem Você é Sua obra Sua vida Seu amor Sua fé Os meus filhos Vão saber Que se eu hoje Adoro a Deus É por tudo Que você Me ensinou Profetado Senhor Homem de Deus Escolhido Pra curar As feridas Que eu Minha alma Homem de Deus Que tem Dedicado a mim O seu amor Me proteção Quando fala Quando fala Você é o profeta Da minha geração Você é o profeta Da minha geração Você é o profeta Da minha geração Deus é o profeta Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Em meio aos muitos problemas Em meio às lutas Sem fim Por entre os muitos dilemas Que se apresentam pra mim Às vezes eu posso passar Uma noite inteira a chorar Mas sei que meu Deus Logo pela manhã Fará novamente Que tira o sol Vão friar Se eu te abençoar E cheirar de alegria E o meu coração Te doou Assim vou descansar Sim, eu vou confiar Seu grande e imenso amor Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Em meio aos muitos problemas Em meio aos muitos problemas Em meio às lutas de fim Por entre os muitos dilemas Que se apresentam pra mim Às vezes eu posso passar Uma noite inteira chorar Mas sei que meu Deus Logo pela manhã Fará novamente o sol virar E terá-te alegria e imenso amor E o meu coração de louvor Assim vou descansar Sim, eu vou confiar Seu grande e imenso amor Deus é fiel Deus é fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel 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 Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Deus é fiel É fiel É fiel É fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel Acima de todas as coisas eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Acima das circunstâncias eu sei Eu sei que meu Deus é fiel Os impossíveis, acima dos impossíveis Eu sei, eu sei que meu Deus é fiel Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um aquilo que perdido foi O que Deus, o amor, te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um aquilo que perdido foi O que Deus, o amor, te abençoarei Um 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 o amor, te abençoarei